Seara está oferecendo 202 vagas de emprego para candidatos sem experiência em seu programa de trainee 2022. A Seara está oferecendo mais de 200 vagas de emprego para jovens sem experiência que se formaram recentemente. O programa de trainee da empresa disponibiliza oportunidades em cerca de 10 estados brasileiros. A Seara acaba de abrir inscrições para o programa Jovens de Valor Talento Seara 2022. Ao total são 202 vagas de emprego espalhadas em 10 estados do país, voltadas para profissionais sem experiência que atuarão nos setores de produção, manutenção, agropecuária de unidades da empresa. As vagas são para o programa de trainee. As vagas para o programa de trainee estão sendo ofertadas nas áreas de administração, medicina, veterinária, engenharias, zootecnia, biologia e afins. É necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021. Confira os estados contemplados com o programa de trainee para profissionais sem experiência da Seara. As vagas de emprego no programa de trainee estão sendo ofertadas no Rio Grande do Sul com 35 oportunidades, Santa Catarina com 57, São Paulo com 25, Paraná com 40, Rio de Janeiro com 2, Mato Grosso do Sul com 23, Mato Grosso com 3, Bahia com 5, Minas Gerais com 4 e Distrito Federal com 8. O programa de trainee tem como intuito desenvolver os talentos por meio de trilhas que fortalecem a cultura da Seara e promovem um modelo focado em resultados, abordando aspectos de gestão, liderança e conhecimento. Ao longo de 12 meses, os aprovados no programa de trainee serão desafiados a evoluir em características voltadas a uma liderança humana, um conhecimento profundo dos processos de sua atuação e uma gestão simples e eficaz. Vale ressaltar que a Seara está buscando por jovens sem experiência, mas com atitude, liderança, boa comunicação e fluência. Senso de urgência e disciplina para as vagas de emprego. Saiba como se inscrever no programa trainee da Seara. Os interessados em participar do processo seletivo da Seara para as vagas de emprego devem acessar o site de oportunidades da empresa, ler atentamente todas as informações e clicar em inscrever-se. É necessário realizar um cadastro na plataforma para validar a sua candidatura e, por último, é necessário contar com um currículo totalmente atualizado. O processo seletivo da Seara para as vagas de trainee é composto por inscrições até 28 de janeiro, estudo de caso, teste de língua portuguesa e raciocínio lógico, vídeo entrevista, entrevista presencial, visita à unidade, seleção JBS e início do programa. Tem aqui mais informações sobre a Seara, mas aí estará essa informação completa, juntamente com o link para vocês acessarem, lógico, abaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá que vocês já vão direto para a página da empresa para vocês se inscreverem no programa trainee. Lembrando sempre que os links são verificados antes de publicar aqui na descrição dos vídeos, beleza? Então vocês podem clicar sem problema algum, porque eu, primeiramente, vou lá, clico para ver se realmente é verdadeiro esses links. Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Adissumos. Adissumos.